Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. Estamos iniciando o nosso boletim informativo e olha só, calendário atualizado do mês de março, novo calendário do mês de março, calendário completo. Vamos falar nesse vídeo sobre os retroativos, valores, datas, vamos falar do Vale Gás e também iremos trazer informações sobre essa questão da antecipação, quem vai receber antecipado o Vale Gás, o Auxílio Brasil, notícia de utilidade pública muito importante, tá? Sou Roberto Conceição, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, que embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal, tá bom? Basta clicar nesse botão vermelho. E aproveita, já estala o dedo aí no like pra gente, por favor, tá bom? Está aparecendo ali na tela pra você o nosso calendário do mês de março. Então, vamos repassar aqui antes de eu trazer essa questão do Vale Gás, da antecipação, do retroativo, tem muita coisa bacana nesse vídeo. Antes disso, deixa eu trazer aqui o novo calendário, o calendário de março para vocês. Olha só, vamos lá, na tela, NIS Final 1, vai receber então no dia 18 de março. Volta aquela data, né gente? NIS Final 1, dia 18, NIS Final 2, no dia 21, NIS Final 3, no dia 22, NIS Final 4, no dia 23, NIS Final 5, dia 24, NIS Final 6, dia 25, aí dá uma pausa, NIS Final 7, no dia 28, NIS Final 8, no dia 29, NIS Final 9, no dia 30 e NIS Final 0, no dia 31 de março. Então, você pode voltar esse vídeo, assistir quantas vezes você quiser, dá um pausa aí, dá um print nesse calendário, que é o calendário oficial do mês de março em relação ao Auxílio Brasil. E as pessoas me perguntam, Roberto, e em relação ao Vale Gás? O Vale Gás, pessoal, para o mês de março nós não temos. Tivemos o Vale Gás em fevereiro e agora no mês de março não tem o Vale Gás, porque o calendário do Vale Gás é o calendário par. Então, não vai ter março, tem abril, não tem maio, tem junho, não tem julho, vai ter em agosto, não tem setembro, vai ter em outubro, não tem em novembro e terá em dezembro. Essa é a questão do Vale Gás. Roberto, e os valores? Gente, os valores, por enquanto, não teve o reajuste esperado em relação à inflação. O governo está pagando aí o benefício Auxílio Brasil e aí soma com aquele benefício complementar, vai chegar nos R$400 e o Vale Gás, ao invés de aumentar, diminuiu, né? Que a média nacional do Vale Gás agora está em R$50, não tem em março, terá em abril. Bom, em relação à antecipação, pessoal, por conta aí das enchentes, né? Esse momento que o estado da Bahia, Minas Gerais e agora Petrópolis, né? Cidade de Petrópolis, o governo tende também a fazer a antecipação para algumas cidades que estão em calamidade pública por conta das enchentes. Se você quer saber se a sua cidade está nessa situação de antecipação, você tem que procurar o CRAAS, o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. Lá eles vão te informar se a sua cidade, assim como alguma cidade de Minas, alguma cidade da Bahia e agora Petrópolis do Rio, faz parte desse grupo de pessoas que vão receber antecipadamente o Vale Gás e também o Auxílio Brasil. Mas você tem que verificar no CRAAS. Deixe aqui para mim nos comentários qual é a sua cidade, como está a sua situação em relação ao Auxílio Brasil e ao Vale Gás, tá bom? E o retroativo, Roberto? Aquelas pessoas foram aprovadas agora. Tem direito ao retroativo? Não, pessoal. O governo não vai pagar retroativo, segundo o ministro da Cidadania, João Roma, diz que a lei não contempla o pagamento retroativo. Portanto, não há que se falar em pagamentos retroativos. Essa é a atualização para o mês de março. Muito obrigado, continue conosco, esmague o dedo aí no like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.